Olá, boa noite! Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família e direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Quando eu digo tratamos, é porque nós tiramos as dúvidas de vocês a respeito de qualquer um desses assuntos que a gente trata aqui no programa. Diariamente tem um advogado ou mais aqui no programa tratando de responder as perguntas que vocês mandam para nós sobre qualquer um desses assuntos. E vocês podem usar, para mandar as perguntas que chegam em muito bom número, graças a Deus, ao programa, podem usar o nosso telefone que é o 3230 1530 ou o nosso e-mail que é consumidorempauta arroba tve.com.br, aliás, tve.com, não tem BR. Hoje a gente vai tratar de direito imobiliário. É um assunto importantíssimo, tem muita gente que tem dúvidas a respeito de uma série de problemas e não é só a questão do aluguel, a questão do imóvel, o proprietário, o inquilino, é a questão também da herança, do que sobra de imóvel para cada filho. É uma série de coisas que o direito imobiliário trata e, o que é mais importante, os advogados resolvem. Como é o caso do doutor Henrique Robaina? Boa noite, doutor Henrique, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? Boa noite, telespectadores. Errei muito quando falei nos casos aqui do direito imobiliário? Não, não, não. Não? Só a questão mais da sucessão que, na verdade, ela está mais ligada ao direito de família, mas nós da área imobiliária também tratamos porque muitas vezes é preciso liberar operações. A gente vai chegando lá, né? Sim, então é um trabalho duplo, né? Ou o advogado da área de família ou nós acabamos atuando nesse segmento de sucessões também. Mas o direito imobiliário é uma das coisas importantes que tem na área do direito porque todo mundo mora, né? Exatamente, e até a questão da moradia, né? Ela está ligada ao princípio da dignidade humana. Claro. Nós não temos dignidade, nós não temos moradia, alimentação, educação, então está dentro do rol dos direitos principais do ser humano, do cidadão. Que coisa boa. Então é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje no programa. Tratar da seguinte maneira, eu vou transmitir as perguntas ao doutor Henrique e ele vai me responder e elas vão esclarecer a vocês e a todos os nossos telespectadores, tá bem? Então vamos lá. Deixa eu colocar os meus óculos aqui, senão não tem jeito. É a mania que eu tenho de pessoa vai ficando mais jovem, assim como eu, né? Então vai esquecendo de colocar os óculos e também não foi muita questão de usar. Mas a primeira pergunta, doutor Henrique, vem aqui de Porto Alegre mesmo e a telespectadora e a dona Roselene. Ela quer saber se a imobiliária pode cobrar as seguintes tarifas. Tarifa de porte ou manuseio, segundo a imobiliária, é referente à confecção do boleto. Tarifa bancária, segundo a imobiliária, é cobrada pelo banco. Quer saber se a tarifa de porte ou manuseio é legal e se isso não seria uma duplicidade de cobrança de tarifas. Bom, Roselene, eu entendo que essas tarifas, elas ultrapassam o valor que nós temos como previsão de locação, de condomínio e naturalmente as despesas que se tem com essa cobrança, elas fazem parte do contrato de administração. Eu entendo que elas não devem ser passadas para o inquilino, né? Mas o que hoje a gente tem visto também é que em alguns contratos a imobiliária faz constar que além desse caminho para o pagamento, pode o inquilino se dirigir à empresa e fazer o pagamento diretamente no local sem essas taxas, né? Então, acho que a gente tem uma duplicidade de entendimento. Eu entendo que não devem ser repassadas, mesmo no boleto, mas pode acontecer de que se venha a ser discutido isso, se tem o entendimento pela possibilidade ou não da cobrança. Essa tarifa de porte de manuseio, a imobiliária não é obrigada a fazer um boleto para cobrar? É, é que eu vejo que ali tem uma tarifa de porte de manuseio, deve ser o valor da remessa do documento e o outro é o valor que a carteira de cobrança do banco cobra. São tarifas diferentes cobradas pelo mesmo órgão, pela mesma empresa, na verdade, nenhum órgão. Então, é uma duplicidade, são tarifas diferentes, mas poderem ser concentradas no valor só. É. Em vez de fazer o aluguel de R$ 2.000, faz de 2010, por exemplo, de 2005. Exatamente, absorve e não gera essa discussão. Não vai aparecer, a pessoa não vai pagar e sem saber mais. É assim que funciona. O senhor Renato mora em Esteio. Ele diz que desde 2016 mora numa casa alugada via imobiliária. Sempre pagou o IPTU em duas vezes. Ele diz que agora ficou sabendo que a Prefeitura parcela em mais vezes, mas a imobiliária não aceita que eu pague diretamente. Ele quer saber se isso é legal. Bom, provavelmente essa forma de cobrança está relacionada com a forma com que o proprietário adimpliu o IPTU. Eu entendo que deve haver uma flexibilidade, deve ser oferecido a esse locatário a forma mais ampla, conforme a conveniência do locatário. Então, seria interessante que a imobiliária, antes de efetuar o pagamento do IPTU, entrasse em contato contigo e visse qual seria a forma mais adequada para ti. Se seria interessante pagar todo o IPTU à vista e ser beneficiado com o desconto por esse pagamento antecipado ou utilizar um parcelamento parcial ou o máximo oferecido pelo município. Eu acho que nessa situação aqui ela não estaria muito correta por isso, porque eles optaram por uma forma menor que de repente é incompatível com a tua condição financeira e ultrapassou a tua previsão de despesa orçamentária mensal. Então, caberia tentar melhorar com a imobiliária esse parcelamento através de uma negociação. Não acho que vale a pena brigar, porque o custo da briga acaba sendo maior, mas eu acho que uma questão de diálogo aí pode resolver essa dificuldade momentânea criada pelo IPTU. A briga nunca é uma solução, né? A briga encarece a solução, na verdade. Se for possível trilhar um caminho de uma composição amigável, extrajudicial, se ganha tempo, se economiza com custos que todo o processo traz e muitas vezes se evita a ruptura de relação entre as partes, porque geralmente o processo judicial também traz a ruptura de relação. E a composição nos leva justamente para o sentido contrário, diante de uma diversidade se chegar a um meio termo e todo mundo fica contente um com o outro. E como se diz lá no interior, lá em São Gabriel, de uma conversa, uma boa conversa, ninguém está livre. É verdade. Pode sempre se resolver através de uma conversa. Isso evita problemas mais sérios, ainda mais no interior. Vá lá, seu Renato, converse com a imobiliária, converse com as pessoas que decidem e resolva esse problema. Afinal de contas, ele não é tão grande assim. A dona Sônia mora na cidade de Alvorada. Meu marido e eu assinamos um contrato de uma casa por seis meses por R$ 450,00 mensais. Ficamos dois meses e queremos sair, porque a dona do imóvel não cumpriu com o combinado. Teremos que pagar alguma multa? E de quanto será essa multa? Bom, dona Sônia, a situação... Primeiro, seria interessante a gente saber o que é o combinado. Se esse combinado é a solução de um problema que o imóvel possui, com vazamentos, infiltrações, algumas situações de risco ou a instalação de um determinado equipamento e também se não for um defeito do imóvel que tenha que ser solucionado, se esse combinado consta no contrato. Se é um defeito, é mais tranquilo. Se ela não adimpliu a obrigação de deixar o imóvel apto para a locação, eu acho que é possível a rescisão do contrato, sim. Agora, se é um pacto que vocês fizeram para que se instalasse um determinado equipamento no imóvel que não era necessário para fins de locação, precisamente, e isso não consta no contrato, a gente não teria como, provavelmente, demonstrar a existência da obrigação. E aí, para rescindir, seria necessário o pagamento da multa. Então, veja o que é este combinado, exatamente, se é a solução de um problema ou uma instalação e se for uma instalação de equipamento, se consta no contrato para a senhora poder utilizar este fundamento como razão para a sua rescisão. Se a proprietária prometeu, por exemplo, lá, olha, eu vou acertar todo, vou trocar todo o encanamento, vamos dizer, e não faz isso, isso aí precisa constar do contrato ou não? Nesse caso, não, porque provavelmente a razão de troca do encanamento é em função de um defeito, ele apresenta vazamentos, o que às vezes a gente percebe que, de repente, o proprietário diz, não, eu vou trocar, vou botar um portão com controle remoto para você, vou deixar um equipamento, uma parabólica instalada e não acontece, mas essa obrigação ela fica, ela é verbal, e aí como a gente vai debater essa questão? Sem a prova, a gente não tem como ter uma procedência de uma ação, a prova é necessária, é o nosso ônus, né? Teria que constar no contrato. Teria que constar no contrato essas obrigações que são diferenciadas, né? Agora, se é defeito, não, basta a constatação do defeito, a inércia do proprietário em corrigir, né, de deixar aquele imóvel apto para a locação, a gente tem um fundamento para a rescisão. Tá bom, Dona Saneco? Qualquer coisa, só liga para nós de novo, telefona, escreve, pergunta que, tenho certeza que o doutor Henrique esclareceu da melhor maneira, mas se for preciso, ele presta mais credibilidade para a senhora. Tá bom? O senhor Alfredo mora aqui em Porto Alegre. Aluguei uma casa de minha propriedade com prazo contratual de 12 meses. E no contrato fala que, caso seja feita a rescisão por qualquer uma das partes, essa parte terá que pagar uma multa de dois aluguéis. A minha inquilina me avisou ontem que deixará o imóvel na semana que vem, alegando que existe uma infiltração na cozinha, mas sobre a qual ela nunca me comunicou. Posso cobrar a multa? O contrato vence em outubro de 2018 e o aluguel passaria para R$ 600. E daí, doutor Henrique? Bom, senhor Alfredo, essa situação é parecida com a anterior, provavelmente uma situação contrária, ao contrário. Quando nós temos um defeito no imóvel, é importante que a gente comunique o proprietário de uma forma que fique materializado através de um e-mail, através de uma notificação e se materializa esse problema e o pedido de solução. A partir do momento que a gente tem isso, a gente pode considerar um prazo razoável para que o proprietário realize o reparo do problema e que, a partir disso, diante de uma inércia, sim, a gente possa buscar a rescisão do contrato e não só a isenção de multa, mas até mesmo a aplicação em sentido contrário, pela impossibilidade de se utilizar o imóvel da forma esperada. Mas, nesse caso aqui, me parece que não caberia ela simplesmente decidir rescindir do dia para a noite, dizer que tem uma infiltração que o senhor desconhecia e, por isso, já pediram a isenção de multa. É necessário que ela lhe oportunize com a questão do problema e, se o senhor, por acaso, não conseguisse realizar dentro de um prazo razoável, aí sim aconteceriam esses efeitos. Aqui, acredito que o senhor possa aplicar a multa, sim, pela ausência da comunicação, pela ausência dessa tentativa de solução do problema que ela alega existir no imóvel. A pessoa morar numa casa e daqui a pouco, hoje, chegar aqui e dizer, ó, machado, eu, a semana que vem, vão me mudar. Também não é bem assim, não é? É complicado, quebra a previsibilidade. De lá, nós alugamos um imóvel e esperamos, com esse aluguel, pagar determinadas obrigações. Evidente. Senão, não aluga. Exatamente. E, por isso, tem a multa e os prazos para que a gente respeite dentro da locação. E o senhor Alfredo, você estava até contando com o aumento do aluguel, que seria para 600 reais. A prova está aí, de que realmente não pode, nunca é bem assim, não é? Exatamente. O importante é comunicar. Realiza a comunicação do defeito e tenta solucionar. Tá certo. A próxima pergunta vem da cidade de Sapiranga. É o senhor Orlando que mora lá em Sapiranga, terra das rosas, não é? Então, vamos lá. Paguei um mês de calção a pedido do locatário. Não poderei pagar esse mês por problema de saúde, mas no próximo mês já poderei pagar em dia novamente. Ele disse que não poderá pagar esse mês o aluguel do imóvel onde ele reside. Acho que está implícito aí. Será que a calção que dei pode cobrir o aluguel do mês que não poderei pagar? Bom, o senhor Orlando, nesse caso, não. A calção é uma garantia da locação. Ela não substitui o locativo. Na sua situação, poderia o proprietário entender que o senhor, estando inadimplente, ele poderia pedir a rescisão desse contrato de locação. Então, como o senhor está passando por esse momento de dificuldade, tente negociar com ele. Olha, esse mês eu não posso pagar, não tem como usar essa calção, legalmente não. Não impede que ele aceite, mas legalmente não seria o caso. Mas não impede também que o senhor negocie um parcelamento, por exemplo, desse aluguel que está em atraso e no mês seguinte prossiga com os pagamentos normais. Mas tente negociar isso, tente formalizar esse ajuste para não ficar verbal e para que no futuro não se tenha uma discussão em função de algo que não ficou materializado. Procure materializar esse ajuste que o senhor venha fazer com o proprietário. Agora, eu tenho lido, não é nem uma crítica aqui, as pessoas realmente não têm obrigação de saber, mas o que existe de gente que chama de calção, de calção é uma coisa impressionante. Ah, sim, sim, é muito comum. Muito comum. E tem palavras que são estranhas, por exemplo, uso capião, que parece ter uma entonação masculina, na verdade é uma palavra feminina. Feminina. Ah, uso capião e não uso capião. Ah, é? Ah, uso capião, você viu? Eu não sabia disso aí, doutor. Exatamente. E o calção e a calção é a mesma coisa. Também confunde. Ela é feminina. E o uso capião, tem muita gente que fala em uso campeão. Ah, esse sim, esse é campeão. Esse é campeão. Tá bom. Bom, o senhor Alexandre, mora aqui em Porto Alegre, aluguiu uma casa com um contrato de seis meses, mas a dona da casa está querendo vender o imóvel e falou que se vender eu tenho que arrumar outra casa para mim. Eu tenho alguma segurança com esse contrato ou não? Em caso de venda, o que posso fazer? Bom, o senhor Alexandre, é uma situação delicada porque para que nós tenhamos o prosseguimento da locação diante da venda, é necessário que tenha uma cláusula específica nesse contrato e esse contrato tem que ser averbado na matrícula do imóvel. Não havendo isso, o novo proprietário pode, dentro de 90 dias, a partir do registro, pedir a rescisão desse contrato. Desse ponto não tem o que fazer, né? Infelizmente, ele vai ter esse direito de rescisão, tá? O que poderia, se o senhor tiver interesse na compra do imóvel, também manifestar o seu interesse, o senhor tem direito de preferência, né? E, inclusive, de adquirir nas mesmas condições e que esse interessado venha a manifestar. Mas se não for esse o caso, então é importante ter uma cautela que no momento que for vendido, se o proprietário não quiser manter a locação, ele pode pedir essa rescisão. Mas a proprietária da casa não tem que, obrigatoriamente, oferecer ao inquilino antes? É necessária a oferta, né? Para respeitar o direito de preferência. Mas se ele não manifestar o interesse em adquirir o imóvel, segue a operação normal, pode ser vendido, né? É, mas também o proprietário não pode chegar lá e dizer assim, olha, eu vou vender a casa mas amanhã, semana que vem, tu vai ter que procurar uma oferta, né? É, não, ele normalmente acontece a oferta, ela precisa disponibilizar alguns horários para mostrar, acontece a venda e o novo proprietário vai entrar em contato com o senhor para que se faça uma composição, para que seja tranquila essa desocupação. A próxima pergunta veio da cidade de Imbé. Deve estar fazendo um frio muito grande lá no Imbé, pertinho do mar. É do senhor Eduardo, e ele diz o seguinte, meu contrato de aluguel vence no dia 30 de setembro. Como o vencimento é todo dia 10, esse mês de julho já está pago. E pretendo me mudar no final do mês de agosto. Devo pagar esse mês, lembrando que quando entrei paguei o primeiro mês adiantado? Bom, Eduardo, é importante verificar se no caso o pagamento antecipado que você fez é uma antecipação do locativo, do aluguel, ou se esse valor foi dado em calção. Embora pareça, seja parecido o ato, ele tem efeitos diferentes, né? Se é calção, é necessário pagar o aluguel no final. Se esse valor foi uma antecipação de aluguel, efetivamente não, aí no final não precisa pagar o locativo. Está liberado dessa obrigação. E existe isso, né? A pessoa paga o mês adiantado e paga o aluguel para morar na casa. Existe, mas não é legal, né? Não é legal pedir antecipação de locativos, né? Pode pedir a calção. Posso pedir até três meses de calção, é razoável. Mas como antecipação de aluguel, não. Mas às vezes no interior as pessoas acabam fazendo muito disso. E parece a mesma coisa, mas tem efeitos diferentes, um pode, outro não. Mas precisa-se fazer essa distinção para ver o que é e como tratar no final da locação. Às vezes são amigos, né? Dizem, olha, o fulano tem uma casa para alugar, não é um mês de ano antecipado e pode morar lá. Vai pagando, se não pagar eu te tiro no outro mês. Isso acontece muito no interior. Aqui em Porto Alegre já está mais complicado porque as imobiliárias, todos os aluguéis praticamente são feitos através de imobiliária. Geralmente a imobiliária cuida mais porque tem a responsabilidade também, né? Claro. A dona Marina mora na cidade de Cachoeirinha. E ela diz o seguinte. Estou desempregada e sem nenhuma condição de pagar o aluguel. É um contrato de 36 meses e estou no décimo mês. A multa é no valor de dois aluguéis. Pago R$ 720,00 por mês. Tem como eu fazer um acordo e parcelar essa multa? Bom, dona Marina, até acho que alguns meses atrás, um pouco mais, a gente até enfrentou esse tema. Ele é bem importante, eu acho que sim. É uma questão de disposição. Geralmente quando a pessoa está na situação de estar devendo alguma obrigação e se dispõe a pagar, eu acho que no lado de quem tem que receber esse pagamento, é muito bom abrir a possibilidade de uma negociação e evitar um conflito. A senhora está passando por um momento de dificuldade, a senhora se dispôs a pagar e o seu credor, eu acredito que vá lhe oportunizar uma forma viável para que a senhora faça o de implemento da sua obrigação. Tudo é uma questão de uma negociação. Antecipe essa comunicação com ele, informe os seus motivos e procure já ajustar uma forma de pagamento, um parcelamento que seja viável para a senhora e que também respeite o direito dele que eu acredito que a senhora vai conseguir. A pessoa que não pode pagar um aluguel de R$ 720,00, de repente tem uma multa de dois alugueis de R$ 720,00, bom, aí é muito pior. Exatamente, e até não é impossível que o credor conceda um desconto também, porque é uma situação delicada. Porque como é que a pessoa vai exigir que eu pague R$ 1.440,00 quando eu não posso pagar R$ 720,00? Exatamente, o contrato permite, a ausência de emprego, que é um caso, não impede que se faça a cobrança da obrigação, o judiciário não reconhece isso como uma causa imprevisível para fins de afastar uma obrigação ou modular os efeitos da sua obrigação, mas ela deve ser considerada na via extrajudicial para que se tenha uma regularidade da relação obrigacional. E aí a pessoa está demonstrando que tem boa vontade de pagar, porque está propondo. Exato, e esse é o principal, e a senhora está buscando a composição, está fazendo o que é correto. O senhor Nestor mora aqui no bairro Agronomia, aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, meu primo alugou uma casa. Depois de um tempo eu fui morar com ele. Por motivos pessoais, saí e aluguei uma outra casa com minha irmã num outro local. Um mês depois de ter saído da casa do meu primo, ele me informou que vai sair também. Porém, haverá uma quebra de contrato. A dona da casa me enviou uma mensagem falando que tem que pagar no valor de R$ 600. O contrato informa somente o nome do meu primo como locador. Ele informou ao proprietário que eu moraria com ele. Minha dúvida é se tem obrigação de pagar, sendo que não assinei nada. Bom, Nestor, essa obrigação é do primo. Ele assinou o contrato de locação. E se existe alguma obrigação tratada entre você e o seu primo, aí sim é uma questão entre vocês. Ela não pode partir para a cobrança direta a ti. Ela tem que usar o contrato e cobrar do primo a multa pela rescisão antecipada do contrato. E aí vocês discutam entre vocês a situação. Se existe alguma obrigação pactuada, aí vai ser algo entre vocês, não entre a proprietária. Cobrar dele não pode? Não pode. Seria uma improcedência. Pelo menos legalmente, né? É, dentro do processo não. Pode moralmente, né? Claro. Dependendo... Eu escolho um detalhe. Se fez algum ajuste direto com ela, aí ela poderia... Tá. Doutor Henrique, vou lhe fazer a última pergunta do programa dessa noite. O senhor Valdir, aqui de Porto Alegre, disse que está rescindindo um contrato de aluguel de 30 meses que termina em 10 de 2018, agora em outubro. Estou pagando a multa proporcional de 7 meses no valor de R$ 1.197. Porém, os proprietários estão querendo que eu pague o valor do IPTU do exercício de 2018. Está correta essa cobrança? Bom, senhor Valdir, não está correta. A penalidade é a multa. E a multa, ela é proporcional ao... Inversamente proporcional ao cumprimento do contrato. Então, da mesma forma, o IPTU tem que ser cobrado dessa forma. Eles precisam contabilizar quantos meses, efetivamente, o seu contrato de locação vai estar em vigor dentro desse ano e fazer a cobrança proporcional desse valor de IPTU. Além disso, isso seria ilegal. Então está, chegamos ao final, assim, de mais um consumidor em pauta, que hoje tratou de direito imobiliário. Doutor Henrique, muito obrigado. Vai voltar para Gramado ou vai ficar para o direito? Sim, sim. Essa semana eu volto sexta. Volta sexta, fica em Gramado. Pegando um friozinho lá, aproveitando. É bom para ativar a circulação. É bom para ativar a circulação. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Lembrando a vocês que, logo a seguir, vocês terão um programa sobre economia aqui na TVE. E eu volto amanhã, às 18h30, e estará comigo aqui para falar sobre o direito de família a doutora Cristiana Ferreira. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado. Tchau.